Uma boa propaganda, um comercial, ele tem o poder de não só acompanhar uma marca pra sempre, mas também pra te induzir a comprar aquilo que eles estão propondo, seja um produto ou alguma ideia. E tão famosos quanto as publicidades em si, uma peça fundamental para que isso tenha sucesso era a escolha de um bom garoto propaganda da empresa. Tanto que alguns ultrapassaram os limites da publicidade e se transformaram em figuras conhecidas no Brasil inteiro, e por causa de seus trabalhos também com essas grandes marcas. Com bordões que ficavam na cabeça, carisma diferenciado, os caras realmente marcaram época. E hoje, muitos deles acabaram até sumindo. Ninguém fala mais, ninguém sabe como é que tá. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, o que acabou nos fazendo essa pergunta, do que aconteceu com os garotos propagandas mais famosos que a TV brasileira já teve, já passou pela TV brasileira. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de cor. O Fabiano Augusto, Casas Bahia. O Fabiano Augusto, ele nasceu em São Paulo no dia 25 de junho de 1975. Ele é um ator, apresentador, radialista brasileiro, né? Só que o cara ficou conhecido mesmo nacionalmente por ser o garoto propaganda das Casas Bahia. Tendo aparecido aí em mais de 200 comerciais, inclusive com um bordão clássico, né? Quer pagar quanto? O que deu o que falar. Aliás, a gente tá até pensando em fazer um vídeo só contando essa treta, né? Essa polêmica que foi esse marketing na época, né? Então, se vocês acharem que é uma ideia legal, vocês comentem aqui embaixo. Bom, antes do estrelato, o Augusto, ele foi animador de festa, né? Ele foi office boy também, vendeu livros pra poder pagar a faculdade, mesmo depois da estreia em anúncios de TV, aos 15 anos, numa propaganda do McDonald's. Depois ele focou na sua carreira no teatro, onde ele fez várias peças, tendo, em 2000, com o espetáculo Pirata da Linha, recebido o prêmio Penanco de melhor ator. Já na TV, ele apresentou alguns programas, né? Na Rede Vida e também na TV Cultura. Chegou até a fazer comerciais para outras marcas, né? Mas foi fazendo ali comerciais para as Casas Bahia, de 2002 a 2006, que ele acabou construindo o seu legado, né? É impossível a gente olhar pra ele e não lembrar do quer pagar quanto. Segundo o Fabiano, né, nessa época, chegou a trabalhar 20 horas seguidas para fazer as campanhas da loja. Hoje, ele segue investindo na carreira de ator e já participou de várias montagens teatrais. Em seu Instagram, ele conta com mais de 19 mil seguidores. O mineiro Sebastião Aparecido Fonseca, a.k.a. Sebastião Sou. Hoje, ele está com 57 anos de idade, né? E era a presença garantida na televisão brasileira entre os anos de 1990 e 2000. O ator, que foi garoto propaganda da CIA por cerca de duas décadas, foi outro que ultrapassou os limites da publicidade e se transformou em uma figura conhecida nacionalmente por conta do seu papel brilhante, né, nos comerciais da empresa. O artista, que também é cantor, bailarino e empresário, estrelou ali a campanha Abuse e Use. Lembra disso aí? Abuse e Use, C&A. Nossa, isso aí é clássico, né? É um clássico das antigas. Em 1990, e com isso ele se tornou o primeiro garoto propaganda negro do Brasil. Abuse e Use, C&A. Abuse e Use, C&A. Abuse e Use, C&A. Abuse e Use, C&A. Abuse, 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 abuse e Use, C&A. Abuse, 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 use, C&A. Abuse, 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 use, C&A. Abuse, 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 use, C&A. O sucesso de Sebastião foi tão grande que ele viajou o mundo como o rosto da marca, né? Ao longo do período de contrato, o artista gravou peças publicitárias em países como os Estados Unidos, Inglaterra e França. Cada comercial contava uma história e, por isso, a rotina de gravações era bem puxada. Ele se dedicou integralmente à marca durante décadas, chegando a gravar até 10 comerciais por mês, participando de inauguração de lojas, dando autógrafos. Enfim, o cara era um sucesso, né? Mas chegou num momento em que esse casamento, né? Durante anos entre o Sebastião e a C&A, teve o seu fim. Fala real. O que aconteceu? Ah, não, é que não... Fala real, brother. Fala o que aconteceu, só pra saber. Só pra você saber a verdade. Ah, cara, eu não gostei de você. Eu não quero mais... Ok, beleza. As pessoas têm uma grande dificuldade em trabalhar com fatos reais. As pessoas ficam... Aí, piboca na pirofa. Viu? Fala qual que é, man! Abre o coração, velho! Com o fim do seu contrato com a C&A, o Sebastião começou a se dedicar à sua carreira aí de cantor, tendo lançado o CD Melada de Nego. Esse nome ficou meio estranho, né, velho? Aê! Em 2004. E em 2010, ele lançou o Sebastião Sou. Hoje em dia, o Sebastião se descreve como ativista ambiental, segue com trabalhos na propaganda, tá envolvido com a ONG Recomeçar 360, que reintegra a Sociedade Pessoas Egressas do Sistema Penitenciário. O seu Instagram conta com mais de 54 mil seguidores. Carlos Moreno, Bombril. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Bom, esse é outro que é impossível você não relacionar ele à marca, né? O Carlos Alberto Bonetti Moreno, ele nasceu em São Paulo no dia 26 de junho de 1954. Ele é um ator que foi o rosto da marca do setor de limpeza, né, Bombril, ao longo de 38 anos. Mano, 38 anos o cara fazendo propaganda para Bombril, velho. Olha que loucura, né? Nos poderes de Bombril, eu tenho a louça. Encelado. Esse seu longo tempo prestando serviço à marca, inclusive, acabou até rendendo um recorde para ele, né, por maior tempo de permanência no ar ali, fazendo propaganda para uma marca, né? Ele acabou entrando para o Guinness Book. Antes de se tornar conhecido, Moreno se formou em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e feito pós-graduação nos Estados Unidos. No entanto, né, ele nunca exerceu a profissão, já que o seu amor mesmo era pela atuação. Sendo assim, ele começou a trabalhar como um ator de teatro em São Paulo, até que ele foi chamado em 78 para fazer os comerciais da Esponja de Aço. Durante seu período de garoto propaganda, Carlos fez parte também do elenco do programa infantil ali, Rá-Tim-Bum, né, produzido pela TV Cultura em 1989, interpretando o personagem Euclides, que tinha também aquela cobra de estimação, né, chamado Sílvia. Bom, ele fez tantas propagandas, né, para Bombril que talvez valia a pena a gente fazer até um vídeo aqui só mostrando as propagandas mais icônicas que ele já fez, né, inclusive tem aquelas em que ele cutucava a marca concorrente, né, e ele mostrava diretamente ali a marca concorrente, e aí entraram com um processo também para que não fosse mostrado, e aí ele acabou meio que fazendo uma propaganda. Essa é muito foda, velho, é muito foda. E daí ele mostrava ali o produto, né, dele ali, da Bombril e tal, e mostrava esse outro produto da concorrente coberto por um paninho, assim, né, e aí ele fala, ó, você foi muito mal, você não quer ser mostrado, eu não vou te mostrar, não sei o quê, né, porque tinha, essa marca em si tinha processado eles. Cara, genial, genial demais esses comerciais, né. Bombiju, é impressionante o sucesso que ele está fazendo, e olha que fazer sucesso tendo um concorrente como este não é fácil. Parabéns, Bombiju, você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando, não vai aparecer mais na televisão. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Bom, ele fez também o quadro Rádio Cruzeiro no programa Vivo Gordo com o Jô Soares e Paulo Silvino, mas até hoje a sua imagem é associada à marca Bombril. Fora da Bombril, o Carlos protagonizou também comerciais para várias outras marcas, né, como a Fininvest e o Banco do Brasil. Bom, pelo menos não foi para nenhuma concorrente direta, né. Enfim, desde que ele parou de fazer propagandas para Esponja de Aço, o Moreno, ele continuou nesse seu ponto forte de propaganda, né, e se dedicou ainda mais ao teatro. Carlos, ao que parece, não é chegado numa rede social, já que não encontrei Instagram, nada do tipo dele. Mas e aí, qual dessas marcas te marcou mais, né? Qual dessas marcas te marcou mais? Você mais se lembra dessas propagandas, né? Você mais se lembra aí, né? E qual outro garoto propaganda, né, que a gente não comentou aqui nesse vídeo, que você gostaria de ver aqui, né, a história, como que está hoje, né, e que também acabou virando a cara da empresa, né? Comenta aqui embaixo. E se você quer também saber da polêmica, do quer pagar quanto, comenta aqui também, que a gente traz um vídeo falando, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí